Como um sonho Minha vida É o vento que varreu a tempestade É a chuva que molhou minha saudade É minha vida Ela tem o dom de me fazer feliz É o sul, o norte, é o meu país É minha vida É paixão que não tem cura A barra que ninguém segura É um Deus gritando dentro de mim